Nós estamos há três meses, três meses, fazendo reunião com os estados. Alguns governadores não vieram nas reuniões anteriores, mas eu participei, esses que estão aqui, o Eduardo já participou de outras reuniões. Então tem alguns que não vieram nas outras, talvez por isso estejam estranhando, achando que é essa a primeira. Não, nós já estamos há três meses com o comitê funcionando e reunindo.